Fala, people! Mais um vídeo aqui no canal com as meninas Renata Castro, Melônia Fiô, Cris Sampaio pra mais um game. E a gente vai fazer hoje um Beija Mato Casa, que vocês já conhecem, já fez um aqui no canal no início da quarentena e vamos fazer hoje assim, cada um na sua casa, nesse estilinho, né? Se cuidando, porque ainda não acabou, viu gente? Por favor, se cuidem. Amanhã as coisas vão melhorar. Mas ainda estamos indo com cuidado. E hoje a gente vai fazer, um Beija Mato Casa, só com heróis, já que estamos aqui com as nossas heroínas que interpretaram as heroínas no nosso último vídeo. Quem será que vocês vão pegar, vão matar e vão casar, hein meninas? Não sei. Nesse eu também vou ficar, não vou ficar de fora não. Então eu vou começar pela Cris, que está do meu lado e arrasou nos últimos dois vídeos, ganhou os dois últimos games, surpreendentemente. Então ela vai ser a primeira a passar aqui pela roleta do Beija Mato Casa. Vamos lá, Vi? Vamos lá. Quem tem pra você? É homem e mulher, viu gente? Está misturado. Heróis e heroínas. Aqui ninguém tem preconceito nesse canal. Vamos lá. Parece até uma coisa, hein gente? Porque assim, veio aleatório. Aqui o aplicativo veio aleatório. Não fui eu que escolhi. Veio aleatoriamente, eu juro. E pra Cris veio Mulher Maravilha, Estelar e Shazam. Quem você beija, quem você mata, quem você caga? Então, eu beijo o Shazam, porque é coisa rápida, né? Se ele fizer uma pergunta, volta esse criança aí, fez o Zicapumolado. Aí a gente pega o bora e magia do jeito que tá antes, né meu bem? Do jeito homem, né? É. Eu mato a Estelar e caso com a Mulher Maravilha. Óbvio, né amiga? Se você não casasse com a Mulher Maravilha, isso ia ser uma decepção. Mel, vamos ver quem caiu pra você. Mel, pra você. Só os boys, só os boys pra você que caíram. É bom. Aquaman, Robin e Flash. Quem beija, quem mata, quem casa. Eu não sei se eu caso com o Flash e Aquaman. Eu mato o Robin. Difícil, né amiga? Mato o Máximo. Eu tenho certeza. Mas... Nossa, gente. Aí eu vou beijar o Flash e casar com Aquaman. É, porque o Flash é muito rapidinho, né gente? É, não. Tem que casar com Aquaman, gente. O Aquaman tem todo um reino, né? Vem um status aí. Exatamente. Todo, todo. Em todos os sentidos, assim. Não. Eu gosto do Aquaman. Renata, sua vez. Não é à toa que caiu pra Renata. Batgirl. Batgirl. Harley Quinn. E Ciborgue. Ai, meu Deus. Eu não tenho muita coisa pra fazer com um homem que é todo de metal, né? Não é, menina? Difícil. Ai, Vitor. Mas é difícil ele também. É, pois é. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar a Batgirl. Eu vou beijar o Ciborgue e casar com a Harley, porque eu acho que a gente vai se entender. Com certeza. Ou a gente vai se matar. É. Casarmos com nós mesmas, aquela... Exatamente. Mas aí, miga, se a gente pega a gente mesma... Ela tá tentando mudar. É, mas olha, pensa comigo. Se a gente pega a gente mesma, a gente tá sendo lésbica ou tá se masturbando? É. O que eu parei pra pensar? Ou seria uma coisa... Tá, fico fechada mesmo. Ou seria algo meio narcisista demais também? Pois é. Nossa, eu tô achando que ficou escuro aqui de repente. Ficou mesmo, hein, Renata? A próxima sou eu. Só veio os boy. Nossa, só veio o boy bom pra mim, hein? Veio só o boy bom pra mim. Olha só! Super-homem. Arqueiro verde. E Batman. Tá bem de homem. Só veio o boy bom. Gente, assim... Eu caso, sem dúvida, com o Superman. Sério? Sem dúvida. O Batman é meio galinha, eu sei que ele é rico, mas o Superman, ele é... Um alienígena. Tudo bem, mas ele é o alienígena, né, amiga? Ele é o alienígena. É verdade. É? É verdade. Agora, assim, eu não... Gente, eu não consigo matar... Porque eu pegava tanto o arqueiro quanto o Batman. É, amiga. Dois boys ricos... Ai, que vida difícil pra você. Dois homens ricos, ela prefere ficar com o alienígena. Eu vou pegar o Batman porque eu gosto muito do Batman. O Batman é o meu preferido, assim. O universo do Batman é o meu preferido, saca? Sim. Então, eu não vou matar ele porque eu não tenho coragem. Então, eu vou pegar ele e com muita dor no coração eu vou ter que matar o arqueiro, porque eu gosto dele. Eu vou pegar o meu Oliver Queen, mas tudo bem. Eu não tenho coragem, mas assim, eu tinha que matar alguém. Mas eu não consigo matar o Batman. Meu amor, o Oliver Queen é o Oliver Queen. Amor, mas não dá pra matar o Batman. Não dá pra matar o Batman. Não dá pra matar o Batman, eu também concordo. Não dá. Eu matava o Superman. O Superman é o Superman. Eu tô assistindo o Superman. Eu tô assistindo o Superman. Eu tô assistindo o Oliver Queen. É difícil matar o Superman. Mas tu acha que eu morro... Uma bolsinha de Kriptonica. Eu penso com o Henry Cavill. Tu acha que eu vou casar com o homem daquele? Eu caso com o homem daquele. Pelo amor de Deus. É, porque aí se for entre ele e o Ben Affleck, realmente ele tá muito... O Henry Cavill. Cavill, amiga. Tá, viu? Concordo. Mais uma que eu tenho que comer. Vai lá, Cris. Ai, meu Deus. Tua vez. Mulher, gato, Robin e mutano. Mulher, gato, Robin e mutano? É. Então, eu matava o Robin. Ninguém gosta do Robin, gente. Porque eu não vejo graça nele. Ninguém gosta do Robin. Tadinha. Dá... Deixa eu ver. Dá-vos pegando mutano e casava com a mulher gata. Olha, não resistiu a gatinha, né? Nada que mais arranhada, não é? Não é. Vai lá, Mel. A próxima rodada vai ser da Marvel, hein? Vai lá, Mel. Coringa, Lanterna Verde e Mulher Maravilha. Mato Coringa, pega o Lanterna Verde e Caso Mulher Maravilha. Obrigada, amor. Eu também acho que você te ama. Azul. A cabeça não pensou. Ela nem pensou. Eu não tenho o que pensar. Não tenho o que pensar. Vai, Rê. Mulher Maravilha com a mãe, Batgirl. Gente, Batgirl tá achando que eu vou manter ela viva em algum momento, né? Ela insiste. Ela insiste. Ela tá muito afim de mim. Tá louca. Tá me ligando. Tá aparecendo alguém. Eu mato a Batgirl. Tô aí. Deus me toca em quem? Mulher Maravilha, né? E quem é o boy? É o Aquaman? É o Aquaman. Ah, então eu vou casar com o Aquaman porque eu vou ver se ele me ensina a falar com os golfinhos. Super faria isso. Porque piranha fala, então eu já vou saber me comunicar. Gente, agora eu vou fazer com o herói da Marvel. Vou começar comigo com o herói da Marvel. Hulk. Hulk, Doutor Estrânio e Capitão América. Eu caso com Capitão América. Eu mato o Doutor Estrânio. E eu dou uns pega no Hulk esperando que ele não fique verde. Porque eu gosto do Hulk. E se ele tá de Hulk, ele já não tá verde? Pior, né? Mas eu não vou conseguir matar ele verde. Olha o meu tamanho. É. Ele levanta você igual o King Kong, sabe? Ele levanta você na mão. É que eu gosto mais dele que do Hulk foi estranho. Eu gosto mais. Não, com certeza. Eu concordo super. E ia ser fofo ele pegando você igual o King Kong pega a molezinha loura lá. Não gosto eu. Ele segurando a mãozinha assim. Imagina a cena, gente. Pelo amor de God. Agora é a ver da Cris. Cris, sua vez. Vespa. Que é a do Homem-Formiga. O Logan, Wolverine. Ou Deadpool. Quem em beija matou casa? Mato Deadpool. Vai ser difícil, hein? Pego a Vespa e caso com o Wolverine porque eu acho ele sexy. Arrasou. Arrasou, garota. Vai lá, Mel. Demolidor. Jessica Jones, Gavião Arqueiro. Mato Gavião Arqueiro. Pego Jessica Jones e caso com o Demolidor. Todo mundo é um advogado, né? Impressionante. Gente, ele é um advogado do lado que toda mulher quer. Vai lá. Só veio o boy pra tu, Renata. Vai lá. Locke, Professor Xavier. Ele te quer. A gente já percebeu. Chala, o Pantera Negra. Ai, gente. Eu vou casar com o Chala porque, né? Ser uma rainha é uma coisa. Mata quem? Eu vou dar uns beijos no Locke porque eu gosto de homem que não presta. É óbvio que eu ia dar uns beijos no Locke, gente. É óbvio. Para um gato. Não precisa casar com ele. Só dá uns beijos. Dá uns beijinhos no Locke. Thank you, Nets. E mata quem a sua Xavier. Foi mó problema. Mudador no coração. O próximo eu vou fazer misturado. O que vocês acham? Vai ser a última rodada. Vai. Vamos. Descer com Marvel. Pra mim, né? Homem-Formiga, Grute, do Guardiões da Galáxia e o Homem de Ferro. Assim. Gente, não tem como pegar nem casar com o Grute. Eu vou ter que matar ele. Desculpa. Eu adoro. Mas o Homem de Ferro... Panta ele pra ver se resolve. É. O Homem de Ferro os dois pegam porque não tem como casar. Eu vou casar com o Homem de Formiga porque ele é fofo. Sim. Ele é mesmo. Cris, só veio bota tu. Robin, Deadpool e Professor Xavier. Só o Homem que ela gosta. O que que tu faz? Vou casar com o Professor Xavier. Certíssimo. Pensando no futuro. Mato o Deadpool. Eu não gosto dele. E qual o outro mesmo que eu esqueci? O Robin. Vai dar uns pega. É, duas peguinhas que ele até... Primeira vez que o Robin não é morto. Deadpool é difícil de matar. Tu vai ter trabalho, hein? Ah, mas não vai bem. Senhor das Estrelas do Guardiões da Galáxia. Mutano e Mulher Gato. Mato, senhor das Estrelas. Pego, Mutano e Casco, Mulher Gato. Gente, ninguém dispensa a Mulher Gato. Ela é maravilhosa. Não tem como... Ela é maravilhosa. Renata, finalizando com você. Viúva Negra, Punho de Ferro e o Huck. Ai! Gente! Ai! Que difícil! Não sei! Rola um trival? Não, seremos quatro. Não dá, pera. É uma suruba. Já é suruba. Tá, então... É... Olha, eu vou dar uns beijos na Nave e Uva Negra. Porque, né? Aquela mulher ruim, que é bonita, maravilhosa. Não dá pra dizer não. É... Eu acho que eu vou matar o Punho de Ferro e ficar com o Huck. Porque o Punho de Ferro é muito problemático. Todo mundo gosta do Huck, gente. Ele mesmo verde ficar assim, ele é o amorzinho. Ele é, imagina quando ele estiver maduro. Tá, para de piada ruim, eu prometo. Ai, gente, eu amei fazer esse game com vocês. Vocês gostaram? Muito bom. Tem que vocês curtiram. Acompanhe a gente, que sempre vai ter vídeo aqui. Comenta. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu. Compartilha. Segue essas meninas nas redes sociais. Todas elas vão aparecer aí para vocês. As suas redes sociais. E continua aqui com a gente. Liga o sininho das notificações, que sempre vai ter novidade. E assim que você passar, já voltar a fazer clipe fora de casa. Do jeito que vocês gostam, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Beijo, meninas. Beijo. Beijo. Tchau.